O convite tinha o exemplar do convite, que não era o convite mesmo, com uma série de erros, a gente já pediu para desconsiderar e vamos ter enviado. Mas é dia 7 e 8 de São Paulo, lá na Escola de Sociologia, do professor Aldo, inclusive, com parceria com a Fundação Frederic Ebert, que é outra fundação que nós temos feito diversas parcerias para eventos e colóquios, até menores, grupo menor de pessoas, para que a gente possa fazer um debate melhor, achamos isso. Esse lançamento é uma parceria, como vocês estão vendo aqui, entre o INPE e o SU-21, que é este meio de informação tão importante para todos nós, principalmente nesse momento de grande oligopólio da grande mídia, e que nós temos essa carência de uma informação com a qualidade que o SU-21 tem. Então, a gente está fazendo, eu queria agradecer especialmente a Carmen e o Castrinho, que se empenharam aqui nessa participação da nossa parceria. E essa parceria está iniciando. Estamos juntos em São Paulo e vamos fazer uma série de debates, inclusive com transmissões e lives e tal, até mais ou menos o final de setembro. e final de setembro nós vamos realizar aqui um lançamento de um documento sobre a questão democrática no Brasil, a própria crise e as alternativas a partir do pensamento do campo progressista em relação a esta onda conservadora, a onda dos mercados financeiros, a essa recessão democrática que a gente vem vivendo, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, hoje nós estamos inaugurando também um pouco essa parceria e esta caminhada. Bom, eu não vou, depois, no decorrer do debate, eu vou dar os detalhes sobre São Paulo, dia 7 e 8, para quem puder e quiser acompanhar, vai ser um belo debate. Eu queria passar para a nossa professora e conselheira do INPE. Na verdade, ela já está praticamente na direção, porque ela participa das nossas reuniões, organiza junto e dá sugestões, para ela falar um pouco aqui do INPE para nós. Professora Mercedes Cândido. Bom dia a todos. Obrigada, professora, professor Aldo, nosso ex-governador, deputado, pai, dirige o debate, demais para a comissão mesmo, Beto Daniel. Daniela se pediu que eu fizesse uma brevíssima consideração sobre as razões pelas quais eu me decidi participar do INPE, do INPE, do Instituto Novos Parágrafo. E, trabalhando como morte o próprio título do livro, organizado pelo professor Aldo Fornazieri, A Crise das Esquerdas, eu começaria dizendo que, mais do que a crise das esquerdas, nós estamos vivendo uma crise de civilização. Realmente, a grande concentração de riqueza, renda e patrimônio, como muito bem analisada pelo Piketty, trocada da Europa e dos Estados Unidos nos últimos tempos, e, aliada à sistemática perda de direitos, direitos esses que foram conquistados, alguns por vários séculos, que se acreditaram já basicamente consolidados, isso faz com que a gente tenha que pensar em todas as possibilidades de, eu diria, estancar esse processo, mas, ao mesmo tempo, criar alternativas, tentar alternativas que permitam que isso oculta. E eu acho que a criação de espaços como o INPE, entre as suas mais diferentes funções, teria algumas que eu considero, assim, de grande relevância para a discussão do momento. A primeira seria permitir o aprofundamento de determinados temas que hoje são fundamentais para a sociedade, seja no Brasil, seja no mundo, temas esses que precisam ser pensados em termos de curto, médio e longo prazo, seja de natureza estrutural ou de natureza consultoral. Segundo lugar, a maneira como está previsto que isso seja feito, ou seja, a discussão que se pretende que realmente possa incluir profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento, tenha uma relação com a academia, com aquilo que é produzido na academia, mas não apenas isso, com aquilo também que é discutido e produzido pelos partidos, pelos movimentos sociais, pelas organizações sociais em geral, de tal maneira que se possa aprofundar já dentro da teoria e da prática que vem sendo realizada. Então, eu acho que essas duas questões são fundamentais. E, por último, e não menos importante, eu chamaria a possibilidade de gerar um conhecimento de contra-informação, ou seja, alguma coisa que pudesse informar a grande maioria da população que pudesse barrar o fato de que a grande maioria da população só se informa através da grande mídia que tem tido, especialmente no Brasil, mas não só, uma posição absolutamente viesada sobre uma série de questões que estão sendo pelotivas. Então, a minha expectativa, eu não sei se isso vai se realizar, mas a minha expectativa é essa, que o Instituto seja um espaço que permita que essas discussões gerem realmente alternativas e que essas alternativas possam ser vinculadas nos diferentes leis. Era isso que importa hoje ao debate do livro organizado por o professor Fornaziere. E o que eu queria dizer era isso. Para mim, foram essas as razões que me levaram a fazer parte do Instituto Novos Paradigmas. Talvez o mundo pareça meio pomposo, mas é que do jeito que nós estamos, realmente são necessários novos paradigmas. Obrigado. Obrigado, conselheira Mercedes Cânipa. Está sendo transmitido, então, ao vivo aqui pelo SU21. Então, quem puder acompanhar e compartilhar, curtir e compartilhar, vou tirar o que eu vou falar, é importante para a gente divulgar aqui o nosso debate, o próprio livro, que é o nosso objetivo principal. Eu queria fazer um convite, vocês receberam uma pasta, e esta pasta tem uma ficha de associação. Então, depois que a gente ouviu as palavras da professora Mercedes, quem se animou a fazer essa associação em relação com o INPE, aqui nós temos uma forma, que é um formulário, uma forma de se associar ao INPE e contribuir com o INPE. Nós temos realizado, nós não temos nenhuma, não é nem filantrópico, na verdade, a gente não arrecada recursos da iniciativa privada, de governo, nada disso, ele vive da contribuição nossa mesmo, sempre dá uma cotização entre os próprios diretores associados, e a contribuição dos associados para que a gente possa realizar eventos como este, que obviamente tem custo, toda a estrutura e tudo mais, o espaço e tal, mas a gente vai gastando, basicamente, com a contribuição que as nossas pernas alcançam para realizar eventos. Então, para nós, é muito importante que as pessoas se associem, além do debate, da qualidade do debate, da quantidade de informações, mas também possam fazer a sua contribuição. Ah, mas qual é a contribuição? O INPE tem que ser uma grande... Não, o que quiser. E nós temos um sistema ainda muito bom, que é o VINTE, que o SUL 21 também usa, então, para aqueles que quiserem mais animados, contribuir, fazer a assinatura do SUL 21 e do INPE, pode, no mesmo sistema que é o VINTE, que está aqui, com o cadastramento, vocês recebem e pagam o cartão, não precisa nem sair de casa, não tem boleto, é uma coisa muito fácil, não tem problema com o cartão, pode botar o cartão lá, você tem a gente, ah, mas bota o cartão aqui, vai dar problema, vamos clonar, não, não tem problema, várias pessoas estão já contribuindo, que já eram associadas, então, pode contribuir com tranquilidade. E os recursos nós vamos usar com transparência, está, eu vi ali no fundo, não sei se você cantou ali, o nosso diretor, Paulo Petri, que coordena todas as finanças, e de tempos em tempos a gente vai dando informações do que está gastando, na verdade a gente gasta mais do que a Ricardo, mas a gente vai contribuindo nós mesmos, mas, então, é um esforço de todas aquelas pessoas que acham que é uma atividade, uma experiência válida para o momento que nós estamos vivendo. Essa que você deve estar pensando, para que será esse envelope? Então, para aqueles que quiserem deixar uma contribuição hoje. É bem simpático o pessoal, qualquer valor, entendeu? Já cobra o custo do evento de hoje. Você pode, para quem enxergue? Pode ser enxergue, não tem preconceito nenhum. Pode colocar aqui. Então, todo mundo estava perguntando, para que é o tal envelope? O envelope é para fazer uma contribuição, que é deixar com identificação, não precisa ser uma contribuição anônima. No nosso é a contribuição, também não precisa, agora eu vou me associar, eu tenho que pagar todo mês. Não é isso. Vocês definem. Isso, exatamente. Pode ser assim, eu vou contribuir uma vez, pronto, você acompanha tudo. Ou pode, eu vou contribuir a cada seis meses, o que eu tenho hoje é isso. Então, bom, aí contribui, porque achar melhor cada um e tal, e não se preocupe, que aí vai criar um vínculo que tem que ficar contribuindo todo mês. Bom, queria citar duas pessoas de presença, também para não manter aquelas tradições protocolares, mas eu acho que essas duas pessoas também representam bem aqui a média de quadros políticos, militantes políticos de diversos partidos, estão aqui. Você sabe que o INPE é um instituto para o debate franco, aberto e livre, e preocupado com a democracia e com as frentes de esquerda, com os desafios da esquerda, tanto que estamos aqui tratando disso, não é um instituto, apesar das ligações que podem ter políticas ou partidárias, de um ou de outro, ele é um instituto para uma reflexão, um pensamento, um aprofundamento livre. Então, nós não temos esses vínculos partidários. Portanto, até a própria mesa, a gente tenta organizar. Tem companheiros, por exemplo, do PC do P, preferir não estar na mesa, não tem problema, mas só para mostrar um pouco com esta pluralidade. Então, nesse sentido, eu queria só registrar a presença do deputado federal Elvino Bongaz, eu sempre confundi porque eu convivi muito com o Valdir Bongaz. Obrigado. E a professora Selly Pinto, que também está aí presente com a gente, debatendo, está lá. Obrigado, o professor também já fez parte de outros debates aqui. Não aqui no INPE, mas em parcerias e tal. O Raul Ponte. Ah, o Raul Ponte, eu não tinha visto, desculpe, o companheiro Raul Ponte, nosso ex-prefeito. Queria, então, fazer um agradecimento, por último, já passar a palavra para o Mainardi, que foi um parceiro na organização deste evento. Já desde o início, ele, o Aldo e o Mainardi já conversavam da possibilidade de lançar o livro aqui. e o mandato do Mainardi deu suporte, ajudou em todas as condições necessárias para a gente poder se fazer este encontro. E eu queria agradecer, em nome do INPE, ao apoio do deputado Mainardi, nosso companheiro aqui, e também do seu mandato e de toda a equipe que, através do João Ferrer, nos ajudou a organizar o evento de hoje. Eu só esqueci de dizer, antes de passar, Mainardi, que nós estamos organizando esse seminário de São Paulo, nós estamos organizando, a partir da nossa organização financeira, o lançamento do livro do INPE. Então, nós pretendemos, até o final do ano, no máximo, no mês do ano que vem, ter um livro, um conjunto desses debates sobre a questão da esquerda, a questão democrática e tal. E também nós estamos, nós vamos organizar um debate aqui em Porto Alegre sobre a questão democrática na América Latina e o caso venezuelano. que tem sido muito demandado dos nossos associados e, com certeza, para que a gente discute um pouco essa questão democrática e a própria situação da Venezuela, qual é a posição da esquerda, etc. Nós não vamos dar uma posição, nós vamos fazer um debate, de alguma forma, bem franco, bem aberto sobre essa questão. Então, essas contribuições, obviamente, ajudam a organizar isso. Companheiro Mainardi, para fazer a sua saudação, depois nós passamos ao debatedor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quero saudar o Mauro, convidado nosso, nosso gabinete, do Instituto, e nosso convidado especial para assistir o livro, hoje, nosso companheiro Tarsio Gênero, Cumprimento, a NECES, a PEP, o Danéres, e a todos vocês. Eu quero só complementar aqui o que o Danéres disse, da contribuição para ajudar, que aceitamos ouro também, retomando... Padrão ouro, não padrão ouro. Retomando a nossa velha organização que precisava se financiar. Todo tipo de contribuição é bem-vindo. Esse debate de hoje se situa num momento para nós aqui no Brasil, evidentemente aqui no Rio Grande do Sul, em particular, muito importante. Todos nós sabemos que estamos vivendo essa crise sem precedência, uma crise que é da esquerda, mas é uma crise da sociedade como um todo, de representatividade, de confiança, de esperança. E me chama a atenção, por exemplo, já fica aqui, eu não quero aqui também a gente falar muito, mas apenas levantar algumas questões. Uma delas é a olhar as pessoas que foram, que estão aqui. Porque todos foram convidados. Nós os convidamos através dos mais variados meios. E a primeira constatação é que gostaria que levantasse a mão quem tem menos de 40 anos. Cinco pessoas. Então, essa é uma boa pergunta ao Britaros que eu gostaria de fazer. Como que nós podemos discutir a crise da esquerda? O futuro da humanidade se nós não tivermos a juventude, pelo menos a juventude mais amadurecida conosco para fazer esse debate. Quero, portanto, dizer da importância nossa que estávamos já há tempos conversando com o Aldo para trazer para que ele viesse aqui. Ele que é um intelectual polêmico e de grande qualidade. A gente conhece o Aldo há muitos anos. Há mais de 30 anos. A nossa geração teve sempre um barço, um Aldo e outros pensadores, e outros intelectuais os nossos referenciais teóricos. E num momento como esse é muito importante que a gente faça esse debate. Então, em nome do nosso mandato, eu quero agradecer a tua presença aqui, o Instituto, o Tarso, a todos que colaboraram também por estarmos realizando esse extraordinário debate que eu tenho certeza que será feito hoje. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Maynard. Eu só informo o seguinte, aqui hoje é o lançamento de um livro, tem o debate aqui, e logo depois do debate, algumas inscrições compulsórias, aqui a Berna e o Pepe estão já inscritos para fazer comentários de três minutos, e mais alguma do público que queira fazer ou pergunta, algum comentário, não é uma plenária de debates que foi lançamento de um livro. até que depois, encerrado isso, nós queremos fazer os autógrafos, quem quiser pegar os autógrafos aqui do alto e do Tarso, o Tarso não é, o que ele disse do alto e do Napoleão Tati, o alto é o principal. Então, e bom, estão perguntando na transmissão aonde compra o livro, na Saraiva, na Saraiva, ou aqui, pode vir para cá, cadê as câmeras? Ok, então vem para cá e compra o livro aqui, tem bastante livro aqui, a gente está vendendo e as vendas estão boas, alto, estão boas, e se não, está lá na Saraiva, e é R$ 39,90 para quem não sabe o valor. Queria então passar de imediato para o nosso presidente do conselho, Tarso Genro, para abrir o debate. Bom dia, queridos companheiros e companheiras, amigos, amigas, de todas as extrações partidárias e ideológicas que estão aqui presentes. A minha saudação às companheiras e companheiros da mesa, que são pessoas muito especiais, que estão empenhadas com as suas respectivas, com os seus respectivos frontes, com o mesmo penudo, com a mesma força, em realizar esses debates que estão sintetizados aqui por essas opiniões. a minha intervenção é muito importante. aliás, ele sucedeu lá, o Fernando Henrique Carcosa, que gostou sobre isso. Não é porque, é porque. o Aldo é uma pessoa que eu conheço há décadas, nós somos militantes desde a década de 70, estivemos juntos na clandestinidade, formamos a esquerda do PCdoB, o João Luiz que é um negócio aqui, que é o apoiador do PCdoB que está aqui presente, formamos a esquerda do PCdoB e depois construímos e encerramos juntos a experiência do Partido Revolucionário Comunista, que começou no início da década de 80 e foi até no início da década de 90. O partido que começou com o Congresso, realizou o Congresso e encerrou. Encerrou-se com o Congresso. Foi uma dispersão anômala e espontaneísta que destruiu aquela experiência. E essa experiência nos liga muito de nós que estamos aqui. aqui deve ter mais ou menos 10% das pessoas que estão aqui. Certamente tem essa origem dessa mesma experiência como também outros companheiros com outras experiências revolucionárias. Aqui eu quero citar o companheiro Jorge, que trata a eles, velho Bolchevique, militante, comandante da VPR que está aqui prestigiando esse evento. Nosso querido companheiro Jorge, que eu como ministro da Justiça tive o prazer de amistá-los e como alistiei o Lamarca. sobre o ataque sobre o ataque muito grande para o globo, do Estadão, de toda essa catena que continua dando as tintas para a direita brasileira. disse que ia ser breve minha intervenção e vai ser. Eu vou ler aqui um trecho que eu cito no meu ensaio que está presente nesse livro, que eu acho que é um trecho que não é muito considerado por aquela parte da esquerda que não só milita no campo da revolução, do socialismo, da democracia radical, como também não é um texto considerado como uma direção metodológica para abordagem da questão do socialismo da esquerda. É um texto trotsk. Eu nunca fui trotskista e tenho algumas tensões acumuladas na minha vida com o trotskismo. O que é uma coisa muito boa. mas eu sempre tive uma profunda admiração pelo trotsk não só como dirigente político como também como elaborador, um homem culto, um homem que a partir de uma sólida formação cultural europeia conseguiu desvendar alguns debates significativos que hoje têm que ser retomados, como a questão da burocracia, por exemplo. Nós conhecemos muito bem as nossas histórias de governo dentro do Estado atual, do Estado Democrático e Direito, tal qual está conformado na época de dominação burguesa. E o trotsk diz o seguinte, eu cito esse texto em vários trabalhos que eu publiquei porque foi esse texto que no fim da década de 80 me fez começar a repensar e aqui está o nosso doutor Petri, o nosso dirigente do IPE, chegou atrasado, mas estava trabalhando certamente, para dar uma contribuição maior do IPE. E no fim da década de 80 esse texto me abriu um caminho metodológico para abordar a questão do socialismo na revolução. porque ele colocava determinadas coisas determinadas coisas heterodoxas ali que abriam o pensamento marxiano e o pensamento marxista leninista clássico do qual nós fomos originais, pelo menos uma grande parte está aqui, para outros pensadores. Para pensadores inclusive fora do leito do marxismo, a partir dele eu comecei a ler outros pensadores fora daquela formação tradicional que vinha de maneira direta e indireta da Academia de Ciências da Neosloverde. e passei a enfocar a questão do socialismo em outras categorias. Me abriu isso aí para o Gandhi, para o Perry Anderson, para os heterodoxos italianos que disputavam o Partido Comunista Oficial Italiano e organizaram algumas experiências laterais como Rossana e outros intelectuais italianos e chegando no campo do direito buscando uma formação para analisar o Estado de Direito a partir do pensamento de Pachucanes e outros juristas marxistas ou neomarxistas chegando até Habermas inclusive para refletir os damas do Estado burguês do Estado democrático de direito e da importância da democracia dentro da própria luta pelo socialismo. O que diz o camarada Trotsky aqui? ele diz o seguinte a segunda guerra imperialista coloca as tarefas não resolvidas em um nível histórico mais elevado. A guerra ele falava da segunda guerra mundial a guerra é uma nova prova não apenas da estabilidade dos regimes existentes mas também da capacidade do proletariado de substituir. Os resultados dessa prova terão indubitavelmente um significado decisivo para a nossa avaliação da época moderna como época da revolução proletária. avaliação da época moderna reavaliação da época moderna como época da revolução proletária lê-se revolução socialista. Se contra todas as probabilidades diz o Trotsky se contra todas as probabilidades a revolução de outubro durante a guerra atual ou logo depois não conseguir se estender a algum país avançado e se ao contrário o proletariado for obrigado a recuar em todas as frentes então teremos indubitavelmente de colocar a questão da revisão de nossa concepção da época atual e das forças motrizes desta época. Depois dessa luminosa abertura do pensamento do Trotsky para o futuro nós acompanhamos todo o processo de decadência da revolução socialista soviética de impossibilidade material e impossibilidade subjetiva do poderismo democrático e continuidade dos países do regime do leste europeu acompanhamos acompanhamos a decadência cada vez mais potente da ideia da revolução e acompanhamos a fragmentação da classe trabalhadora num conjunto de subclasses ou de estamentos ou de formações subproletárias tanto para cima com a terceira revolução tecnológica como para baixo com a informalização com a meia jornada com a precarização com a exclusão e com o aumento do exército de reserva não mais dos países capitalistas avançados mas um aumento em função da globalização desse exército de reserva nos países satélites do capitalismo global do capitalismo altamente desenvolvido essas reformas por exemplo que estão sendo feitas aqui no Brasil sem resistência da classe operária sem resistência da inteligência política dirigente formadora de opinião sem resistência de qualquer mobilização social as resistências são esparsas são pequenas são residuais elas apontam para esse processo que estudiu das estruturas da classe operária tradicional e do processo de informalização de terceirização de precarização e no topo de concentração de gênero e de poder dentro dos estamentos da própria classe trabalhadora em função dos trabalhadores especializados altamente qualificados que podem impor o seu preço na relação de trabalho inclusive sem relação de emprego isto é esta é a inquietação que eu tenho trazido nos meus textos ao longo dessas últimas três décadas que vem 80 90 e agora na abertura desse século esse ensaio que eu publico aqui ele faz essas indagações evidentemente não oferece nenhuma saída não oferece nenhum conforto mas ele indaga sobre isso qual é a ideia efetiva de revolução que nós estamos trabalhando é a mesma da época da segunda revolução industrial qual é a ideia de democracia que nós categorizamos como elemento central da luta política e da luta pelo controle do estado de fora para dentro que nós estamos falando e que não é a democracia burguesa clássica com todas as grandezas que ela teve no transcorrer da modernidade madura inclusive o que é isso que nós estamos pensando e a ideia do INPE surge daí eu estive lá na escola de sociologia escola de sociologia política de São Paulo numa conferência pedido ao um ciclo que ele fez foi um ciclo muito estimulante inclusive onde nós tivemos várias personalidades falando sobre essas questões e salvo algumas exceções as ideias são muito elementares são muito pequenas sobre isso para desvendar esse panorama para desvendar esse desafio que nós estamos enfrentando onde um século já começa como decadência um violento processo de modernização das relações de trabalho que é uma modernização elitista conservadora e que coloca aqueles lindos instrumentos que o Marx nominava como fundamentais para a ideia de superprodução de acabar com a carência num socialismo maduro no comunismo coloca serviço da desigualdade da extorsão da exploração capitalista da diminuição das estruturas de classes tradicionais inclusive acabando com a possibilidade contratual democrática que é a própria social democracia que tem curta duração 40 anos 50 anos que já está em extinção então esse debate é um debate verdadeiro que na minha opinião e aqui eu falo definindo o meu partido que o meu partido deveria fazer e não faz as nossas disputas internas são disputas pelo poder do aparelho exclusivamente e aí vem a velha democracia que é uma categoria política uma categoria política sociopolítica explorada e desenvolvida pela obra de diversos marxistas trotskistas não trotskistas inclusive leninistas que abordaram essa questão grandicianos que abordaram essa questão ao longo da história das ideias socialistas esse problema é o problema que é o desafio hoje eu não sei como como que um partido como o nosso por exemplo que fez um congresso recente e que não discutiu nada para decidir no congresso não discutiu o programa não discutiu a sua direção não discutiu seus erros não discutiu qual a força do império da sua própria burocracia ele pode ser resgatado como partido pelo menos de vanguarda democrática republicana acho difícil que isso ocorra e isso são coisas que estão pelo próprio acesso histórico em suspensão quando nós começamos a conversar e temos fóruns nacionais já conversando sobre isso nós vários dirigentes do partido dos trabalhadores companheiros do PSOL companheiros das raízes companheiros que não entregam nenhum partido companheiros do movimento social começamos a refletir sobre isso tendo como figura inclusive que nos une nessa discussão o companheiro Guilherme Boulos por exemplo nós estamos discutindo essa questão não estamos discutindo espaço com ninguém e nem formando uma frente imediatamente alternativa agora alguém já pensou que é possível que o PT por exemplo o partido de esquerda que você coloca o partido de esquerda recomponha a mesma frente política que deu sustentação ao primeiro e ao segundo governo Lula e que destruiu o governo Dilma alguém pensa que isso possa ser possível não quero dizer que lamentavelmente isso pode ser possível e essa é uma questão um desafio fundamental hoje para quem tem um pensamento de esquerda para quem tem para quem mantém a atualidade da ideia socialista seja do PSOL seja do do partidos trabalhadores seja do PC do B seja dos demais partidos pequenos partidos que estão aí se apresentando ou ou fações de de dirigentes políticos até de partidos centristas que repensam a ideia da república e da democracia com um novo sentido frentista. Então é para isso que viemos. Para isso que estamos aqui. E para isso que o Aldo brilhantemente coordenou esse livro. Aqui tem um artigo, inclusive, uma pessoa que, na minha opinião, é uma pessoa de direita. Que é o... Tu acha que não é de direita. Eu acho que ele é. Mas é um cara inteligente, um sujeito brilhante que problematiza de maneira muito séria a questão da social-democracia e da sua impotência que está aqui escrevendo também. Rui Falso. Sérgio Falso, perdão. Rui não. Sérgio Falso. A gente discutir somente com os iguais, com quem pensa a mesma coisa, é uma coisa muito simples e muito agradável na maioria das vezes. Mas discutindo com os diferentes, seja mais à esquerda, seja mais ao centro, seja mais à direita, ter um dos mesmos propósitos éticos-políticos é muito mais eficiente e muito mais profundamente esclarecedor do que simplesmente reiterar velhas dogmáticas que estão cansando a história e também me cansando pessoalmente. Então, isso eu até vou parar. Obrigado, companheiro Tárcio. Para quem quiser acompanhar pela internet, se quiser a senha, o Wi-Fi, é Everest, e a senha EVPOA1357. EVPOA1357. Para quem quiser liberar o Wi-Fi. Estava olhando ele estar sentado aqui. Não perdemos as esperanças. O pessoal mental. Há esperança ainda, Mariano. Professor Alto Fornazério. Bom, bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar particularmente a mesa. Agradecer ao Tárcio por ter participado do livro. O livro, de fato, ele nasceu, eu vou explicar rapidamente a ideia do livro. Ele nasceu num simpósio que a gente fez na Escola de Sociologia e Política. E a ideia do livro é que, de forma nenhuma, ele seja conclusivo. Inclusive, ele não é efetivamente conclusivo. Ele é um livro de abertura de um debate. Porque nós percebemos que o debate na esquerda, ele estava fundamentalmente bloqueado. Essa mesma colocação do Tárcio, que o Congresso do PT discutiu muito pouco, quase nada, a gente verificava também no diálogo que a gente tem com o PCdoB, com o PSOL, e assim por diante, com o PSOL da rede também, que a esquerda parou de se pensar. E aquela ideia da crítica, da autocrítica, que era muito cara, digamos assim, a esquerda originária do final do século XIX, do início do século XX, ela simplesmente desapareceu, e há uma resistência para que isso seja feito, e aquele que faz crítica ele é estigmatizado. Eu sou uma pessoa bastante estigmatizada, principalmente por pessoas do PT, evidentemente que não todos os petistas, mas por muitos petistas eu sou muito criticado por fazer críticas. Então eu acho que aquela velha tradição, que era uma tradição sã, que era uma tradição boa, ela tem que ser recuperada. E o livro também tem falhas, falhas que de certo ponto não foram voluntárias por parte de nós que organizamos os livros. Qual que é a principal falha? Não tem nenhuma mulher, digamos assim, como articulista, ou como entrevistada. Nós convidamos quatro mulheres, inclusive insistimos muito para que a Marina Silva nos desse uma entrevista, ou escrevesse um artigo, e infelizmente elas não toparam. E o livro já recebeu uma saraivada de crítica das feministas, inclusive de uma feminista gaúcha, que é a Rosana Pinheiro Machado, foi a primeira que nos criticou. Mas nós damos razão. Só que eu quero dizer que não foi uma falha voluntária nossa. Nós insistimos e infelizmente não conseguimos nem uma entrevista e nem um artigo de uma ativista, de uma líder mulher, e isso constitui uma falha do livro, e evidentemente que o próximo livro sobre o assunto vai ter que sanar esse tipo de falha. Bom, qual que... Só para quem não leu o livro, não conheceu o livro, eu vou falar rapidamente de como ele é composto. Ele é composto de três entrevistas, e três artigos. A primeira entrevista é com o professor Renato Janine Ribeiro. E ele aborda a questão da utopia e da redução de danos. Que são dois conceitos um pouco... Eu não diria que são antípodas. Mas, em determinados momentos, digamos assim, a esquerda tem que escolher. Ela quer defender uma política utópica ou uma política de redução de danos. Então, ele, de certa forma, indica que tendo em vista a fragilidade da esquerda, talvez hoje seja mais factivo desenvolver uma política de redução de danos. A direita sempre fez uma política de redução de danos. E, aparentemente, a direita, hoje, particularmente no período neoliberal, ela abriu mão de um programa de redução de danos. E a esquerda, de certa forma, foi ocupando esse campo de políticas de redução de danos. O segundo artigo é do Tasco. Ele já falou aqui, então não vou falar sobre o artigo. O terceiro artigo é a entrevista com o Sérgio Fausto, que ele aborda um pouco a questão da crise da social-democracia. Eu não considero o Sérgio... O Sérgio Fausto é o diretor do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Eu, pessoalmente, não considero ele uma pessoa de direita. Eu acho que ele é uma pessoa de centro-esquerda. Inclusive, ele tem formulado muitas críticas ao próprio PSDB, à conduta do PSDB e assim por diante. O quarto artigo, que é um artigo... É uma entrevista com o Boulos. E o Boulos aí lhe dá umas dicas muito interessantes pelas perguntas que a gente fez para ele. E ele indica que existe uma espécie de uma crise da pedagogia da esquerda. A esquerda, ela se afasta... Ela perdeu a periferia das grandes cidades. E como o Boulos, ele tem um trabalho de base, tem um trabalho nas periferias, talvez seja uma pessoa que tenha que ser mais ouvida principalmente na metodologia que eles usam para fazer política. me parece assim que ali há uma pista de como a esquerda poderia buscar um caminho para tentar reconquistar a periferia. A esquerda, ela se tornou particularmente o PT um partido superestrutural e longe das periferias, longe dos trabalhos de base que deram origem ao PT. Tem um outro artigo que é do Cícero Araújo, que é um professor da USP, do Rui Fausto, que é professor da USP e da Universidade de Paris, e eles tentam fazer um balanço sobre o que deu um pouco certo e um pouco errado. O artigo se chama Luzes e Sombras e Luzes à Esquerda. E finalmente tem um artigo meu que eu vou falar um pouco sobre ele que se chama Esquerda, Crise e Paradigmas. Se é que eu não defini nenhum de fora, eu acho que não. Bom, eu vou só pontuar algumas questões porque eu acho que existe uma crise de paradigmas e vou depois falar de algumas coisas mais práticas que eu acho que não vale tanto a pena a gente fazer uma discussão teórica aqui e tentar indicar algumas coisas mais práticas. Bom, em primeiro lugar eu acho assim que eu me refiro sempre ao livro do pensador de direita que é o Francis Fukuyama que lá nos anos 90 ele escreveu um livro Fim da História e O Último Homem e é um livro que vale a pena ser lido porque lá depois embora ele mesmo tenha renegado o livro ao menos a tese central de que teríamos chegado ao fim da história tem uma indicação muito importante uma afirmação muito importante ele diz o seguinte no mundo de hoje não existe mais uma luta sistêmica evidentemente que ele se referia ao colapso da União Soviética as mudanças que estavam ocorrendo na China e em outros países comunistas e de fato eu entendo que no mundo não existe mais uma luta sistêmica nós estamos inseridos no contexto de um mesmo sistema que é o sistema capitalista que é o sistema triunfante evidentemente que o capitalismo ele não é unívoco ele é pluralista mas não existe uma luta digamos assim que se oponha ao sistema capitalista de um ponto de vista estratégico e todas as lutas que em parte as esquerdas as variadas as esquerdas estão travando hoje elas se situam no campo no sistema capitalista e o sistema capitalista ele comporta essas lutas e aí lembrando agora um pensador de esquerda que é o Michael Sudoff um professor canadense ele diz o seguinte que diz de fato a esquerda ela se tornou a cereja do bolo do capitalismo ela não é uma alternativa ao capitalismo e boa parte das lutas de esquerda elas são financiadas pelo próprio capitalismo porque o capitalismo ele precisa de uma aparência de uma luta contra a hegemônica e essa aparência de luta contra a hegemônica são esses vários movimentos de esquerda desde o movimento ecológico até os movimentos pela luta pelos direitos as mulheres os grupos LGBTs e assim por diante então muitos desses grupos dessas lutas são financiadas pelo capitalismo e o capitalismo quer que essas lutas de fato prosperem mas a esquerda não coloca mais a questão do poder a luta pelo poder num campo sistêmico não há uma alternativa sistêmica então tanto o pensador de direita quanto o de esquerda de certa forma concordo com essa tese de que não existe uma luta sistêmica e o comum com essa tese é que não há uma luta sistêmica no mundo existem lutas plurais dentro de um único sistema e nesse sentido ali já se estabelece uma crise de um pressuposto e as outras crises de pressupostos eu só vou apontar aqui sem discutir a outra uma crise um pressuposto que me parece que não funciona mais é o pressuposto da luta de classes quer dizer a classe ela é constitutiva de uma alternativa eu digo que não e aí eu tento ver o que o Marx pensa a respeito do que é o conceito de classe a rigor o Marx nunca definiu claramente o que ele entendia por classe evidentemente que uma hora ele entende que ele é uma categoria analítica outra hora ele pensa que ele é um elemento empírico situado no sistema de produção capitalista e em terceiro lugar ele pensa que é um sujeito um sujeito político então eu tento fazer uma discussão claro que muitos outros marxistas fizeram essa discussão opulante Sazugrante o próprio Bourdieu e assim por diante tentaram redefinir o conceito de classe mas eu entendo que o conceito de classe ele não é operacionalmente político e ali eu aponto um segundo uma segunda crise de paradigma a esquerda ela não pensa a autonomia da política a política ela é ela se interrelaciona com as outras atividades humanas mas ela é uma atividade autônoma e em grande medida a militância da esquerda sempre subordinou a política ao problema da economia e evidentemente que isso do meu ponto de vista despotencializou as lutas de esquerda e paradoxalmente onde foram feitas as revoluções comunistas os líderes comunistas que tomaram o poder inverteram completamente a equação do marxismo porque eles elevaram a autonomia da política a sua potência máxima porque o que foram as sociedades comunistas foram sociedades puramente criadas a partir da política quer dizer a mudança econômica não levou a criação de um sistema político de um Estado socialista mas pelo contrário o poder político que eles tomaram conformaram economicamente aquelas sociedades então existe esse paradoxo na história do marxismo então essa a visão da 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 carência da autonomia da política me parece assim que é uma coisa grave para retomar a ideia da autonomia da política não há como retomar se a gente não recuar a Maquiavel a Hegel a Gramsci e o próprio Lênin porque essa questão da autonomia da política ela está imbricada com a ideia da classe como sujeito tanto Lênin quanto Gramsci perceberam que havia uma falha no pensamento de Marx na medida em que o Marx pressupunha que a classe operária era um sujeito e um sujeito situado no sistema produtivo e ele poderia se transmutar de uma condição de uma classe em si para uma classe para si que ela seria a passagem da tomada da não consciência para a consciência o Gramsci tem um artigo que é pouco lido que se chama a revolução contra o capital de Marx eu recomendo a leitura desse artigo porque ele é um artigo onde ele diz que o Lênin percebeu que a revolução russa foi uma revolução contra o capital de Marx e me parece evidentemente que o Lênin não queria estabelecer um rompimento com o Marx mas ele percebeu quem faz a luta política quem faz a revolução não é a classe a classe ela tem uma consciência limitada quem faz a revolução são agentes políticos é uma consciência política são grupos políticos é um partido político quem for ler o que fazer para além daquilo que está ler as entrelinhas o que fazer vai perceber que o Marx tinha clara consciência dos limites da formulação de Marx e a militância política de hoje ela está ainda inteirada nessa ideia de que existe um automatismo das estruturas econômicas para uma transcendência para uma meta-realidade da transformação do capitalismo para o socialismo isso não existe isso não tem nunca essa passagem automática um outro elemento assim que eu quero apontar e que é um elemento mais discursivo e eu acho que a esquerda erra muito que é o Gramsci ele tinha pego uma formulação do Romain Roland que era a ideia de que tem que se ter um pessimismo da razão e um otimismo da vontade e eu diria que a esquerda inverteu essa fórmula ela é otimista na razão e pessimista na vontade porque ela acredita eu vejo a arrogância do que foi o PT no governo e mesmo na tragédia do impeachment quer dizer as pessoas achavam que não dá certo e continuam achando que agora o ano que vem tem uma balada é prata que a candidatura Lula que vai dar tudo certo então isso é um otimismo da razão e é um otimismo derrotista porque essa certeza da razão ela é imobilista da vontade consequentemente se você é imobilista da vontade você é imobilista na ação quer dizer a conduta do PT durante o processo do impeachment e no pós-impeachment é trágica é uma atitude desculpem aqui os petistas mas é uma atitude covarde foi uma história da covardia política que se iniciou em 2015 e que continua até hoje porque o PT no fundo ele nem quis a saída do Temer do governo isso parece patente que o PT não quer a saída do Temer do governo então essa inversão da fórmula do Rolande Gramsciana ela é trágica para a esquerda e isso teria que ser revisto por que pessimismo da razão o pessimismo da razão é porque nós temos que ter consciência que o sentido da vida e a vida como ela é ela é trágica a esquerda perdeu a dimensão e o sentido da tragédia da vida e da história humana e perdeu a dimensão de que as estruturas que estão ali elas são estruturas extremamente resistentes à mudança e que é muito difícil fazer a mudança e em segundo lugar quer dizer se isso é muito difícil quer dizer como é que nós vamos procurar mudar isso sem certeza nenhuma de que a mudança dará certo por isso que nós temos que ter uma consciência estoica do dever cumprido só pela vontade somente a vontade ela tem a potência não é a razão mas é a vontade que tem a potência criativa e a potência criadora a potência inovativa da mudança e se nós não tivermos isso presente nos aprisionamos nos esquemas racionais que são os esquemas da compreensão das estruturas que são resistentes então se alguém quer ainda trabalhar por mudanças no mundo a nossa palavra de ordem que lançamos lá em São Paulo é menos Marx e mais Maquiavel um outro elemento que se engata com essa questão do otimismo da razão que é o equilíbrio é o tipo de discurso que a esquerda faz nós que nos inserimos hoje mais numa tradição do republicanismo clássico e menos numa tradução da esquerda e estudando o que foi o republicanismo clássico e estudando o que foi a república de Roma Antiga as repúblicas que surgiram no norte da Itália no final da Idade Média e em outros lugares da Europa e estudando um pouco o que foi a trajetória da guerra da independência dos Estados Unidos e o processo da Constituição que foi o último momento do humanismo cívico na história humana diríamos o seguinte o discurso meio que utópico da esquerda ele é um discurso otimista e ali se constrói o discurso do otimismo da razão enquanto que o discurso da tradição republicana clássica ele é um discurso que destaca mais os problemas e as dificuldades é um discurso que se chama Jeremiada política então do meu ponto de vista a esquerda deveria resgatar uma retórica Jeremiada Jeremiada havendo o profeta Jeremias e o profeta Jeremias ele sempre deu mais ênfase à advertência do que à promessa e à esquerda dá mais ênfase à promessa do que à advertência então se se quiser construir alguma coisa com responsabilidade e seriedade nós temos que dar mais ênfase à advertência quer dizer o Jeremias advertiu ao povo hebreu de que os seus pecados levariam à destruição de Jerusalém e nós temos que dar ênfase à advertência de que os nossos erros as nossas falhas vão manter a dominação a destruição do mundo a destruição das condições de vida e assim por diante e subordinamos dizendo o seguinte somente se enfrentarmos esses desafios é que nós podemos conquistar algum elemento de terra prometida caso contrário nós jamais vamos chegar à terra prometida e Jerusalém a nossa Jerusalém será destruída nós sistematicamente vemos as Jerusalém das esquerdas destruídas e achamos que está tudo bem e achamos que ano que vem vamos reconstruir uma nova Jerusalém e está tudo bem quer dizer então existe um profundo problema retórico das esquerdas que as despotencializa e os grandes quer dizer se vocês forem ler a retórica dos pais fundadores dos Estados Unidos ali estava uma Jeremia da muito forte construída e por isso os Estados Unidos se construíram enquanto potência se vocês forem ler a retórica dos construtores da república romana mesmo eles conhecerem o profeta Jeremias vocês vão ver a Jeremiada perfeitamente presente se vocês vão ler a história de Israel desde o antigo testamento a Jeremiada sempre foi uma constante na história de Israel então o que eu quero dizer com isso nenhum país vai a lugar nenhum se ele não se der um destino e o Brasil nunca se deu um destino tragicamente o Brasil nunca se deu um destino e tenham consciência a vocês que o Brasil é um país fadado ao insucesso o país o Brasil não vai dar certo nunca enquanto ele continuar dessa lenga-lenga desse mimimi inclusive mimimi da esquerda que é uma esquerda digamos assim sem coragem cívica de mudar sem a coragem de cortar cabeças porque os países que deram certo foram uns países bem fundados os países que na linguagem republicana maquiaveliana cortaram a cabeça dos malvados praticaram o terror fundante somente um país que pratica o terror fundante é um país que pode dar certo para vocês terem uma ideia do que é esse conceito de terror fundante o elemento mais explicativo do terror fundante foi aquilo que o Moisés fez vocês sabem que o Moisés recebeu as tábuas da lei no monte Sinai e quando ele desceu os hebreus estavam na pura gandaia da esculiambação da adoração do pezeiro de ouro alguns querendo voltar para o Egito e assim por diante o que que o Moisés fez jogou fora as tábuas da lei falou com o irmão dele e passaram no fio da espada vinte e dois mil e duzentas cabeças vinte e duas mil e duzentas cabeças aí é um ato de um terror fundante quer dizer a partir daí a lei vale não adianta você receber as tábuas da lei das mãos de Deus se você não fizer um terror fundante a guerra de independência dos Estados Unidos foi um ato de terror fundante a guerra civil norte-americana foi um ato de terror fundante aqui nós tivemos digamos assim as palhaçadas políticas porque quem fez a nossa independência foram foi a colônia quer dizer o Brasil não ganhou o Portugal não perdeu uma colônia ele ganhou um império a nossa república foi proclamada por um marechal monarquista doente posto em cima de um cavalo que como bem disse o Aristides Lobo naquele tempo o povo especializado olhava aquilo sem entender o que estava acontecendo então essa é a nossa tragédia a revolução de 30 talvez ali tenha tido um primeiro elemento de terror fundante ela se estiolou e no fim foi se composta com as ilícias depois a redemocratização ela não significou o povo sempre foi abandonado o povo é máscita é manobra o colégio eleitoral foi um outro momento de digamos assim de bestialização da política brasileira e o governo Lula foi o último ato de bestialização da política brasileira por que? por que? quer dizer nos compusemos com aquilo que havia de pior no Brasil com os malufs da vida com os sarneis e assim por diante quer dizer onde estão as cabeças dos malvados rolando pelas ruas estou falando no sentido figurado aqui ao menos no sentido do texto então se nós não tivermos se nós não tivermos a coragem de cortar seja literalmente figuradamente a cabeça dos malvados se nós não dermos o poder para o povo nós não vamos para lugar nenhum e vejo o seguinte a tese do Maquiavel é que uma república mal fundada ela não vai para lugar nenhum ela permanecerá séculos e séculos tateando no escuro querendo encontrar um caminho e não será capaz de encontrá-lo esse é o futuro do Brasil continuar tateando nos perdendo sem rumo e não vamos ser capazes de nos encontrar quer dizer e um dos elementos do fracasso da esquerda aqui no Brasil independentemente de êxitos momentanos que possamos ter tido vai me avisando o tempo aí já deu 30 minutos então infelizmente não vai dar pra então vejo o seguinte quer dizer eu estava falando da o que que eu estava falando quer dizer um dos sinais do fracasso da esquerda do Brasil é a profunda desigualdade o sinal mais evidente que nós não queremos ver é a profunda desigualdade da sociedade brasileira que nós somos um dos países mais desiguais do mundo e esse é um sinal do fracasso histórico da esquerda e dos democratas dos socialistas brasileiros porque se nós tivéssemos tido algum êxito em algum momento histórico ou em alguma década o Brasil não seria essa tragédia que é hoje nós teríamos ficado balizas e cavados trincheiras sobre as quais a direita não passaria nós teríamos construído os diques de contenção mas nós não construímos nada nem o governo Lula construiu tanto é que o que ele construiu está desmoronando não é que estão as trincheiras para assegurar os direitos não existe então esse é o sinal mais evidente do fracasso da esquerda brasileira o Brasil é uma verdadeira tragédia é o país um dos países mais desibais do mundo é o país mais violento do mundo aqui se mata mais do que qualquer guerra quer dizer morrem 60 mil pessoas por ano de violência e 50 mil no trânsito o Brasil é uma tragédia imensa e nós principalmente da classe média não notamos essa tragédia mas infelizmente os pontos práticos que eu queria abordar não vai dar eu só vou citar aqui que eu indico no artigo quer dizer que eu acho que valeria a pena se debruçar e em parte também explico porque eu lido com jovens e vejo que os jovens não querem saber de partidos embora queiram saber de política eles não querem saber de partidos mas o que aconteceu assim telegraficamente em primeiro lugar mudou a morfologia da sociedade e a esquerda em parte não percebe isso quer dizer mudando a passagem da era da revolução industrial para a era da revolução tecnológica mudou completamente a morfologia da sociedade a composição das classes e pouco é operativo o conceito de classe não adianta a esquerda ir para a sociedade e falar em classe não funciona teria que evidentemente esclarecer isso aqui em segundo lugar a opinião pública ela a luta pela hegemonia ela não é mais passível de ser travada como era travada tradicionalmente porque a opinião pública ela se tornou multifacetada multiforme porque a sociedade é multiforme e ela tem vários centros de irradiação da formação da opinião pública em terceiro lugar surgiu a chamada democracia monitória o que é a democracia monitória os partidos perderam o monopólio do discurso político os partidos e os políticos perderam o monopólio do discurso político então surgiram vários monitores para vocês entenderem o que é um monitor por exemplo o instituto como é que é isso novos paradigmas é um monitor ele fala a rede nossa São Paulo é um monitor como é que aquele grupo lá da transparência brasileira é um monitor e os monitores políticos os monitores sejam eles políticos econômicos sociais porque os monitores existem nas várias esferas eles desmascaram o discurso dos partidos e dos políticos e isso faz com que se enfraqueçam os partidos e eles percam a legitimidade porque em grande parte o discurso dos partidos é mentiroso e manipulatório então eles são permanentemente desmascarados pelos monitores políticos e a democracia monitória ela cumpre essa função de quebra do monopólio da linguagem política em quarto lugar existe uma pluralização do ativismo social vejam o seguinte os partidos tradicionais de esquerda sejam eles sociais democratas ou de esquerda eles se assentavam fundamentalmente sobre os sindicatos e então quer dizer o enfraquecimento dos sindicatos existe um enfraquecimento histórico dos sindicatos porque o capital se tornou móvel e ele adquiriu um poder de chantagem tanto sobre os partidos quanto sobre os sindicatos inclusive sobre o estado pela mobilidade global que ele tem hoje antes o capital ele era fixo você construiu uma Volks para ficar 40, 50, 60 anos agora uma montadora ela pode simplesmente ir embora e acabou então o capital adquiriu um grande poder de chantagem nesse sentido há uma despotencialização das políticas de esquerda e essas políticas de esquerda elas são substituídas por novas novas políticas novas bandeiras novas lutas por exemplo a questão ecológica a questão das mulheres a questão LGBT a questão dos direitos civis e assim por diante os partidos tem uma enorme dificuldade para lidar com isso e normalmente quer dizer há o movimento negro o movimento das mulheres dentro dos partidos e os partidos usam isso como ativo eleitoral como manipulação eleitoral e não como um processo efetivo de criação de autonomias e liberdades e direitos para esses movimentos em sétimo lugar existe uma maior oscilação eleitoral quer dizer o eleitor o voto não é um ativo estocável vejam o que aconteceu em São Paulo em São Paulo tinha o cinturão vermelho a periferia normalmente era petista e ela foi simplesmente varida nessa eleição aqui claro que tem todo o problema da crise do PT mas não pensem vocês que o eleitorado de hoje está suscetível de ser capturado apenas por um partido somente muita legitimidade e muito trabalho de base é que pode permitir uma certa estabilidade eleitoral a um partido em oitavo lugar existe um pluralismo político ideológico e de movimentos sociais e novas formas de luta que é um pouco o que eu já falei em nono lugar existe o problema da verticalização e da horizontalização os partidos são fundamentalmente estruturas verticais burocráticas verticais fechadas usam uma linguagem de iniciados e eles são impermeáveis principalmente no momento em que as comunicações e as relações são horizontais pelas redes sociais e assim por diante então a juventude não está suscetível a entrar numa estrutura vertical e aí há um dilema por que que é um dilema porque se nós observarmos o que aconteceu com as revoluções árabes com a como é que era o pessoal da Madri os indignados da Espanha como o pai Wall Street e assim por diante como o próprio movimento passe-livre aqui em São Paulo tudo mais e tal existe um dilema porque a autonomia por si só ela não constitui potência de poder transformador ela é um elemento importante mas ele é espasmótico e por outro lado existe esse bloqueio das estruturas verticais que é impermeável para a juventude então há que se descobrir uma nova forma de articulação uma nova forma de organização que saiba combinar uma verticalidade necessária com uma participação democrática e horizontal se nós não descobrimos um meio para fazer isso não criamos potências transformadoras da realidade e a nossa luta será sem glória para dizer uma palavra e por último eu diria que há esse problema da nova pedagogia da esquerda a esquerda ela não ouve e não deixa falar quer dizer nós temos que estudar um pouco as igrejas as pastorais das igrejas a esquerda não acolhe quer dizer ela ela só quer a pessoa da esquerda ela só quer ser ouvida mas ela não quer ouvir então tem que mudar as técnicas das reuniões é um pouco talvez isso que o Boulos indica na entrevista que a gente fez com ele nós temos que olhar o que fazem os pastores evangélicos que hoje dominam as periferias então na esquerda ela tem que se tornar acolhedora e acolher não é acolher gente de classe média é acolher as periferias ouvir as periferias e falar menos então ela tem que reconstruir e criar uma nova pedagogia era isso que eu tinha para dizer eu peço desculpa que eu mescidi um pouco no tempo mas vamos em frente muito bom muito obrigado professor excelente eu quero passar então naquela inscrição compulsória para a companheira Berna depois para o Pepe e vamos pegar mais uma ou duas perguntas aqui para que a gente possa aqui alguém público mais possa falar mas logo depois a gente vai abrir as inscrições as inscrições não a parte de autógrafos então assim o Tiógenes queria fazer um convite antes de eu passar para a Bela bom dia 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 não é bem um convite eu queria trazer para vocês uma notícia a velha guarda da luta armada no Brasil que já vai indo ali para o vale do esquecimento da liberdade as doenças os românticos direitos nós estamos indo para os verdes campos de varela onde estão os guerreiros do passado a velha guarda vai fazer um encontro no dia 8 de outubro na cidade de Três Passos a nossa ideia original era homenagear um militante de naturalidade italiana que morou sempre no Brasil e que nós vamos chamar de gringo porque ele está meio uma semi-clandestinar porque ele completa 81 anos de idade mais de 60 anos de militância e durante 40 anos ele guardou uma base secreta da vanguarda popular revolucionária nas margens do Rio Paraná num dos lugares mais ignotos que possa haver aqui no Cone Sul do Brasil foi precisar avisar para ele que a guerra tinha acabado ele ficou que nem o japonês daquele da ilha do passado e ele ainda tem essa base agora já não é mais secreta e bem que com a volta com a saída do peronismo lá do poder ele está meio assustado ele está se escondendo de novo esse homem ele tem 81 anos 40 anos nessa base lá e militância não se sabe quem é que vai nesse encontro ele é aberto mas se dirige especialmente a velha guarda da luta armada nós vamos levar ali companheiro Tarso uma feliz coincidência o amigo não sei se posso dizer o companheiro é João Vicente Goulart que vai lançar uma biografia do pai do falecido do falecido do presidente João Goulart que foi golpeado daquela maneira que nós sabemos o companheiro Aluísio Palmar que é um jornalista muito conhecido na na Foz do Iguaçu que tem lá um grande centro de memória e verdade vai lançar um relançar uma obra profunda dele um trabalho de 20 anos um livro que tem o título de onde foi que vocês enterraram os nossos mortos é a história de um massacre de revolucionários brasileiros que foi feito no tempo da ditadura no Parque Nacional do Iguaçu e estarão está presente também o companheiro Ladislau Dalbo que era um militante destacado da vanguarda popular revolucionária e que hoje junto com a professora Maria Lúcia Fatorelli os amigos de São Paulo devem conhecer bem o Ladislau é um dos principais economistas de esquerda que nós temos no Brasil e eu estarei lá se ainda não tiver desencarnado e vou relançar o meu livro de ordens o guerrilheiro nós não vamos fazer nenhum manifesto tirar nenhuma decisão nem nada nós estamos perante essa perplexidade dos tempos atuais companheiro da Néria nós eu sou daquela geração que cresceu sob a inspiração do bolchevismo do partido de Lênin que degenerou depois nisso que conhecemos hoje que era das questões geopolíticas é a máfia nós fomos seguidores concluídos do com o do Frans Fanon o famoso livro Os Condenados da Terra esses Condenados da Terra no tempo do Frans Fanon todos estão de metralhador em punho e os isos hoje nos moros do Rio de Janeiro então era só por isso um convite um convite um aviso que nós no dia 8 de outubro vamos também por mera coincidência homenajar os 50 anos do assassinato do companheiro Che Guevara muito obrigado obrigado a maninha e a morena que estão organizando aqui o evento de hoje vão receber os envelopes aqueles que eu falei e também para quem assim distraídamente esqueceu de pegar o envelope elas estão passando para dar aquela reforçada então Primeiramente agradecer esse convite aqui para o Instituto Novas Paradigmas agradecer o Tarso que tem feito esse esforço nacional junto com o Boulos também de abrir esse diálogo na esquerda que não é muito comum as diferenças sempre nos separam muito mais do que abrir debate entre nós para ver quais caminhos seguirem então é um mérito é o Aldo pela iniciativa do livro porque já pela apresentação dele mostra que também tem coragem tem coragem de enfrentar paradigmas históricos da própria esquerda não é fácil e mesmo tendo acordo ou desacordo em vários pontos mas nós achamos que é necessário que a gente não quando acontece problemas no paraíso nós temos que discutir o que está acontecendo e é importante que se faça isso não seguir como se nada tivesse acontecido essa é o pior a pior saída para a esquerda é continuar como se nada tivesse acontecido então parabenizar essa iniciativa e para nós do PSOL é com alegria que nós vemos esse início de debate na esquerda nós também temos problemas também temos nossos problemas no paraíso então também que são óbvios aqui no Rio Grande do Sul não é Tarso mas nós temos um debate de saber como tratar as diferenças nós temos que ter uma visão e trabalhar com as diferenças com mais naturalidade do que como a esquerda trabalha como se fôssemos religiões eu acho que esse é parte do novo é como trabalhar com as diferenças porque se não vejamos Robesbal falou que a revolução russa abriu e fechou o século XX eu acho que a crise de 2008 a inclusão na verdade porque ela foi parida no século anterior mas a inclusão em 2008 da crise econômica ela abre o século XXI e as mobilizações as primaveras elas também são uma nova forma de uma classe fragmentada e fragilizada se expressa através de uma concentração urbana que é a Maricato a Raquel Rony que se dedicam mais a estudar isso o próprio Boulos que é as grandes concentrações urbanas e que se expressam essa explosão que foram as primaveras independente do resultado porque nós vimos o que aconteceu na primavera e temos que nos aprofundar mais na nossa primavera que foi em 2013 porque daí saíram juventudes como os indignados na Espanha que começaram é uma juventude que lida com as novas tecnologias de forma diferente a gente brincava aqui com o Rainário ele por duas vezes perdeu o controle do telefone dele então o celular eu digo é a nossa geração não sabe lidar se tivesse menino de 10 anos resolvia rápido porque é um problema geracional mesmo então tem uma nova geração que é desses grandes conglomerados de produtos de um caos urbano do precariado como vem se discutindo sobre essas concentrações urbanas e a relação com a nova tecnologia dessa juventude então uma nova maneira de expressar e de se organizar e mais essa juventude começou negando partidos organizações sindicatos porque tem razão o que foi a nossa história o que é o balanço da social democracia e dos PCs entende? então havia uma uma situação uma experiência nova eles nasceram agora eles não tem o passado como é que nós fomos ganho para estar aqui a nossa geração de cabelo vinha outros que nos passavam a nossa tradição de esquerda essa juventude não teve quem passasse a tradição porque a tradição ela estava negando então teve uma explosão do processo do que houve na União Soviética e daí houve um corte geracional que essa juventude não teve essa transição então mas ela faz experiência rápida eu estava falando com o Pepe aqui ela faz a experiência rápida dos indignados na semana que terminou o acampamento da Porta do Sol da Praça da Porta do Sol uma semana depois ela selecionou a Espanha e elegeu a ultradireita que tirou todos os direitos dessa juventude e essa juventude em seguida construiu um partido ela era contra o partido e construiu um partido é igual aos nossos partidos tradicionais? não é o Podemos é uma coisa em Barcelona e outra coisa em Madrid entende? totalmente diferente trabalha com diferenças ou seja com as fragmentações da nossa classe então nós vamos ter que trabalhar com diferenças eu tenho dado uma batalha dentro do próprio pessoal de como tratar a diferença com a Luciana com o Jean porque nós eles veem parte da verdade parte da verdade tá? então nós temos que ver como trabalhamos com a diferença nós temos uma posição messiânica da relação com as diferenças dentro dos próprios partidos e da própria realidade então eu acho que essa nova essa nova maneira de se expressar das mobilizações que são as primaveras também se expressaram divisões e rupturas em partidos tradicionais também se expressou não só as mobilizações e a criação de novos partidos mas também o que está acontecendo no Partido Trabalhista inglês a experiência de Portugal com o bloco de esquerda e a consequente geringonça que é o debate que nós deveríamos fazer em Portugal nos Estados Unidos então são experiências diferentes com Berlim Sander então nós temos que ver o que está acontecendo na esquerda em nível internacional o Francisco Oliveira entrando na nossa Seara dizia eu não sei se o PT é o último dos velhos partidos ou é o primeiro dos novos partidos eu acho que ele são as duas coisas o PT foi o último dos velhos porque carregou coisa dos velhos partidos mas também teve coisa dos novos partidos a tradição de trabalhar com tendências internas que todos criticam é tentar trabalhar com diferenças a proporcionalidade é tentar trabalhar com diferenças o PT criou coisas fantásticas juntou uma frente na década de 80 que ia da igreja até o que hoje é o PSU ou até mais até a esquerda e conseguia trabalhar com essas diferenças e conseguiu fazer coisas fantásticas como o Foro Social Mundial o debate do orçamento participativo que aí entra num outro debate também do que é novo nós estamos tateando da novidade então o PT foi isso e tem problemas e aí não vou ficar fazendo o debate interno de vocês vocês que tem que fazer e resolver os seus problemas no paraíso ou problemas no inferno mas ele compreende essas relações aquela grande frente que foi construída ele explodiu ela se fragmentou e é necessário agora pontos de contato dessa esquerda para que a gente aponte alguma coisa de futuro para concluir dois temas eu acho que a gente tem um desafio que é o debate de programa porque eu acho que a gente tem que ter uma relação retomar a dialética foi um ponto que a gente tocou um pouco aqui eu acho que a questão do pensamento dialético a esquerda também se afastou também messiânica também é do bem e do mal do inferno e do paraíso eu acho que nós temos que ter uma relação mais dialética e o programa tem que ter essa relação dialética entre o possível e o impossível aí eu entro no tema que vocês vão trabalhar posteriormente que é Venezuela só para concluir Venezuela o PT quando ganhou em 2002 tentou se afastar como se fosse a doença aí teve um mérito Luciana quando trouxe o Chaves logo após o golpe então o Lula via ganho o pacto da carta aos brasileiros e não queria nenhuma relação com a Venezuela que era só ser ali para o bárbaro então era um processo de na verdade uma revolução democrática e é o tema que o Tasso trabalha bastante que eu acho que é interessante nós discutimos devido ao orçamento participativo a própria experiência do Fórum Social Mundial e a experiência da proporcionalidade a Venezuela Maringoni um companheiro nosso da direção nacional do PSOL da Fundação Lauro Campos ele tem o livro Venezuela que se inventa e ele trabalha bastante uma comparação ele faz devido ao golpe ele faz uma comparação entre o processo chileno e o processo venezuelano então porque na época todo mundo um pouco trabalhou isso e ele dizia que havia uma diferença básica entre o que aconteceu no Chile e o que aconteceu na Venezuela no Chile o aliente começou pela economia e na Venezuela o Chávez se elegeu com uma diferença pequena a primeira eleição do Chávez foi uma diferença pequena para a Miss Venezuela então ele trabalhou a questão da democracia o primeiro ato do Chávez foi vocês querem continuar ou não com essa Constituição plebiscito então jogar para a população decidir o que fazer é um processo educativo é um processo onde as pessoas incorporam e hoje mesmo com Maduro que é a sombra do dedinho do pé do que foi o Chávez se sustenta por quê? porque a população está segurando as suas conquistas não e porque aprendeu na prática foram 19 eleições então não é um processo qualquer nós deveríamos nos deter mais no processo venezuelano não como uma coisa de bárbaros não como uma tentativa bárbara na América Latina essa é uma visão pequeno burguesa nossa brasileira que tem mais classe trabalhadora mais elite da classe trabalhadora mais classe média esclarecida por isso surgiu um PT forte por isso nós temos uma burguesia forte então refletiu organizações fortes mas nós temos que nos deter nesse processo parabéns para o Instituto que vai fazer esse debate sobre o venezuelano e eu obrigado pela oportunidade muito obrigada pela palavra e pela presença o Berto bom dia a todos companheiros e companheiras vou me permitir aqui cumprimentar o Aldo até brinquei com o Aldo na entrada fazia um caro de tempo que eu não via ele eu estou mais te vendo do que te vendo então é um prazer ver o Aldo aqui cumprimento o Aldo cumprimento todos os companheiros aqui na mesa e do plenário também mas é uma brincadeira aqui acho que o Danelis resolveu seguir a risco que o Aldo sugeriu ali que a gente tem que ver um pouco como é que os pastores na periferia trabalham que ele já está pedindo um galopinho ali também já estão de certa forma aqui está funcionando está funcionando mas enfim tirando a brincadeira de lado aqui acho que uma atividade como essa é fundamental e tem um grande mérito da gente procurar fazer um olhar um olhar para além daquele olhar imediato da conjuntura imediata das tarefas imediatas que em geral a gente é posto quando tem tarefas no partido no movimento nas entidades no parlamento coisa do jeito então busca fazer um olhar mais profundo para ligar as nossas tarefas do dia a dia com uma visão mais de fundo do que é a nossa tentativa de construção do socialismo os nossos partidos de certa forma são partidos que foram construídos nos anos 90 no século 20 mas com uma leitura muito forte da experiência do século 19 aquela experiência de uma classe trabalhadora mais homogênea em função da revolução industrial de uma classe trabalhadora que para fazer um processo de resistência à exploração capitalista organiza sindicatos e partidos na sequência então nós vemos dessa tradição e nós estamos num século 21 com transformações profundas que foram salientadas aqui pelo pouco tempo eu não vou recortar elas então isso é um extraordinário desafio e nós também somos de uma tradição mais recente para não falar das tradições mais antigas que lutou pela redemocratização e acreditamos sinceramente de que o tema da democracia pelo menos a democracia formal do Estado liberal democrático estava resolvido e havia sido consolidado na sociedade brasileira uma concepção pelo menos democrática do Estado liberal e o golpe de 2016 nos mostra que isso não é verdadeiro tem uma parcela inclusive de setores que lutaram junto conosco para consolidar a democracia ou redemocratizar o país que abdicaram dessa concepção democrática e se renderam às concepções mais utilitaristas e pragmáticas dos setores mais adirentes que sempre viram à democracia de forma profundamente instrumental então a começar por isso também nós precisamos fazer uma profunda reflexão e de certa forma nós precisamos e aqui eu quero só abordar um dos tantos temas que foram colocados aqui a gente sempre trabalhou com uma ideia de um sujeito revolucionário quanto uma classe trabalhadora mais homogênea o que nós vemos hoje em dia é que inclusive é difícil falarmos em classe trabalhadora eu acho que é mais apropriado inclusive nós falarmos em classes trabalhadoras seja aquela classe trabalhadora que ainda está em processos produtivos mais do século XX digamos assim que se modifica com as novas formas de organização do trabalho derivadas das novas tecnologias nós poderíamos dizer do século XXI mas também por uma profunda precarização das condições de trabalho num país periférico como o Brasil marcado por uma histórica desigualdade que sempre teve uma situação de precarização de ambos setores da sociedade o que transforma isso num processo extremamente complexo de uma heterogeneidade de uma atomização profunda que nos obriga inclusive a discutir formas de organização específica para toda essa situação digamos assim de classe trabalhadora no Brasil então um momento como esse que nos permite fazer um conjunto de reflexões que foram colocadas aqui eu acho que é fundamental eu queria parabenizar a organização da atividade porque ela é fundamental seja naquilo que as concordâncias sejam nos eventuais de censos que para também abrir o disenso aqui inclusive foi o Tarso dizendo que achava que o Sérgio falso foi aqui direito e o Aldo acho que não mas isso faz parte do nosso processo de discussão inclusive porque se nós não fizermos esse debate mais de fundo nós vamos novamente cair numa pragmática imediata aqui qual seja qual é o programa e qual é a aliança para 2018 por exemplo se nós não fizermos o debate mais profundo nós podemos cair novamente numa pragmática de programa e aliança para concluir eu concordo com o que o Tarso coloca aqui que será um desastre nós sairmos com um programa e com uma aliança tentando repetir tão somente a experiência que a gente construiu por mais virtudes ou contradições que ela tenha a experiência que a gente construiu nos últimos anos a partir dos governos Lula e Dilma se nós não fizermos esse debate mais de fundo que está sendo proposto aqui o risco de nós caímos novamente numa pragmática é muito grande então eu queria saudar o debate e saudar o Instituto pela iniciativa saudar o Aldo pela iniciativa de organizar o livro que nos põe a refletir para além das nossas tarefas mais imediatas obrigado o João Humberto pediu então se tiver mais um é o tempo que nós temos aqui máximo de 2, 3 minutos tá rapidinho uma boa tarde eu acho a todos cumprimentar a mesa companheiros Tarso o companheiro autor do livro nosso presidente de 1º e 2º e 2º e 3º e 3º e 3º e 3º e 4º